Olá, eu sou enfermeira e empresária do Unilife. Desde o momento que eu entrei na empresa, comecei a consumir os alimentos e senti os resultados fantásticos desses produtos de alta tecnologia. E após esses resultados, eu compartilhei com o Dr. Naildo e ele está aqui hoje para contar para vocês a experiência dele com os nossos produtos. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Eu recebi as informações da Nívia e fui atrás de saber mais o que viriam a ser esses produtos da Unilife. E descobri com grande satisfação que a tecnologia da inicialização foi criada por um químico dos maiores cientistas de todos os tempos, que é o Linus Pauler. E passei a usar esse produto aqui, que é o Magnus. O Magnus é um produto rico em crono e como eu sou um pré-diabético, eu estava usando alguns hipoglicemiantes. E eu tomei o Magnus e não deixei de usar o hipoglicemiante. E tive uma crise de hipoglicemia. Isso foi bom porque hoje eu uso apenas o Magnus, que é um produto natural. Não é considerado medicamento, ele é apenas considerado um alimento. Dentro dessa tecnologia da inicialização criada pelo Linus Pauler. E eu como médico, sobretudo como médico mastologista, que trabalho muito com a área de câncer de mama, eu tenho recomendado para os meus clientes e para outras pessoas também, porque isso aqui, ele não é específico para um determinado tipo de câncer. Ele é um produto genérico que serve para todos os tipos de câncer, porque ele vai atuar melhorando o sistema imunológico da pessoa. Ele vai atuar melhorando o ataque dos nefócitos, tendo os nefócitos B e das células natural killers, que são o nosso sistema de defesa contra o câncer, contra alguns vírus, como os vírus da AIDS e por aí afora. Doutor, muito obrigada pelo depoimento. E é isso aí, pessoal. Cominilife, levando saúde natural para todos.